Bom, gente, isso aqui é o Naldo fazendo sua aula de autoescola no Gramado com sua Brasília. Como ele não sabe dirigir, só anda de mobilete, ele conserta mobilete, jogue. Agora ele está fazendo sua aula de baliza de quatro rodas. Olha o desempenho dele, até aqui está indo bem. Agora só falta ele dar ré, fazer os zigue-zague, fazer as manobras. A autoescola mais prática de fazer agora. E aí, né? E aí, né?